Clara vai tomar uma atitude drástica nos próximos capítulos de Vai na Fé. Para saber o que a mãe de Rafa vai fazer é só ficar ligadinho aqui. O Notícias da TV te conta todos os detalhes dos capítulos de 5 a 10 de junho da novela da Sete da Globo após a vinheta. No capítulo de segunda, 5 de junho, Giga e Dora reparam em Lui e Lumiar. Já Kate ignora Hugo, que presenteia Jennifer. Logo depois, o malandro entrega o cartão de Grazi para Kate. Bruna posta o vídeo de sol e bem dançando, e Theo fica furioso. Mais tarde, Valéria questiona o advogado sobre suas chances com ele. Enquanto isso, Clara se encontra com Helena em sua casa. E ao mesmo tempo, Jennifer tenta avisar a Kate que Theo se encontrará com ela no ICAIS. No finalzinho do capítulo, a filha de Bruna faz fotos de Rafa, e o vilão vê. Na terça-feira, 6 de junho, Rafa tenta proteger Kate de Theo. Na sequência, Jennifer exige que o crápula não incomode Kate, que sente-se mal por mentir para Rafa. Logo depois, Theo obriga Kate a sair com ele. Em outro núcleo, Valéria franca com bem sobre suas intenções. E na sequência, a mulher conversa com Sol sobre o advogado. Orfeu desconfia que Hugo tenha mentido para ele e obriga o afilhado a ameaçar Grazi pessoalmente. Já Kate não conta para Jennifer sobre seu encontro com Theo. No final, Ben marca de se encontrar com Grazi. Já Bruna arma para Sol encontrar com o advogado, e Grazi dá de cara com Sol. No capítulo seguinte, na quarta, 7 de junho, Ben incentiva Sol e Grazi a conversarem. Logo depois, Hugo e Pablo ameaçam a vítima de Theo na rua. Ao mesmo tempo, Sol confirma para Ben que Grazi vai denunciar o crápula. Orfeu mostra para Theo o vídeo que Hugo fez de Grazi. Já Sol avisa a Marlene e Bruna que irá depor contra Theo. Lumiar, por sua vez, não acredita quando Ben anuncia que existe outra vítima do vilão. Enquanto isso, Clara decide fazer um jantar para Kate, e Theo gosta da ideia. Na sequência, Lumiar comenta sobre o caso de Grazi com Theo, que nega qualquer envolvimento. Em seguida, Ben descobre que Grazi viajou, e compartilha seu estranhamento com sua ex-mulher. No finalzinho, Kate fala para Jennifer sobre o jantar que Theo deseja que elas compareçam. Ao mesmo tempo, Ben e Sol aparecem no bar de Orfeu. Na sequência, na quinta-feira, 8 de junho. Orfeu finge não saber nada sobre Theo, e Ben vai embora com Sol. Logo em seguida, o dono do bar se enfurece com Hugo e manda Pablo acabar com ele. Enquanto isso, Hugo vê Eduardo abraçando Jennifer, e Pablo alerta o rapaz sobre a ameaça de Orfeu. Ao mesmo tempo, Ben explica a Sol que o namorado de Jennifer pode estar em perigo. Logo depois, Hugo se despede da estudante de direito, e Pablo mente para Orfeu. Kate implora que Jennifer vá com ela ao jantar na casa de Theo, e Eduardo decide ir com as duas para o evento. No final do capítulo, Theo intimida Kate e assusta o filho. Na sexta, 9 de junho, Rafa se preocupa com o estado de Kate. Já Jennifer se irrita quando Theo diz que quer conhecer sua igreja. Logo depois, Clara flagra a menina e Theo juntos, e Rafa estranha o nervosismo da namorada. A mulher de Theo discute com o marido, enquanto Jennifer consola Kate. Theo sai de casa logo em seguida e passa a noite com Lumiar. E no final, Clara descobre que Kate foi amante de Theo. E Bruna revela para a mulher que o pai de Rafa abusou de Sol. Para fechar a semana, no sábado, 10 de junho, Bruna descobre que Clara sofre em um relacionamento abusivo com Theo. Na sequência, a namorada de Helena exige que Kate se afaste de Rafa, e Bruna consola a filha. Rafa pede para visitar Kate, que conversa com o namorado. Na sequência, Jennifer vê Rafa desorientado na rua e o leva para sua casa. Ao mesmo tempo, Theo discute com bem e manipula Lumiar. Sol e Jennifer levam Rafa para casa e conversam com Clara. No final do capítulo, Rafa sofre por causa de Kate, e Clara manda que Theo saia de casa. Para saber tudo o que vai acontecer em Vai na Fé é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.